Música Visando facilitar o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, a Receita Federal lança a partir de hoje o rascunho da declaração do Imposto de Renda 2016. Por esse aplicativo, o contribuinte pode informar os pagamentos recebidos ao longo do ano, as despesas dedutíveis do imposto, alienação de bens e direitos, isso facilita bastante o momento da apresentação da declaração, porque essas informações já estarão no rascunho da declaração do Imposto de Renda. Este ano nós temos novidades, foi inserida no aplicativo do rascunho da declaração a importação da declaração do Imposto de Renda do ano anterior. Então, o contribuinte, ao iniciar o rascunho, pode iniciar pela importação da declaração do Imposto de Renda de 2015. E a partir daí, passar a informar os pagamentos, as despesas, os rendimentos, alienação de bens e direitos, etc. Durante esse período de rascunho, a Receita terá acesso a essas informações do contribuinte? O rascunho é uma facilidade para o contribuinte. A Receita Federal não tem acesso, não tem interesse no arquivo do rascunho do contribuinte. Ele não constitui uma declaração prestada pelo contribuinte, e é apenas uma facilidade para quando o contribuinte for preencher a sua declaração, importar o rascunho e prosseguir o preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Até quando ele vai estar disponível? O rascunho é liberado hoje, no dia 21 de setembro, e fica disponível até o dia 28 de fevereiro de 2016. Quando então, a partir daí, o contribuinte vai preencher a declaração dentro dos aplicativos do Imposto de Renda. Qual é a grande vantagem mesmo? Para quem vai usar esse aplicativo, é o que é poupar tempo, é evitar problema lá na frente, é praticidade? O rascunho se constitui uma grande facilidade para o contribuinte. Ele poupa tempo no momento do preenchimento da declaração. Ele é um organizador de dados. Na medida em que o contribuinte vai tendo as informações ao longo do ano, ele pode ir lançando diretamente em um aplicativo da Receita Federal, que depois esses dados são recuperados no programa do Imposto de Renda. Portanto, ele se constitui numa grande facilidade para o contribuinte cumprir a sua obrigação, que é a apresentação anual da declaração do Imposto de Renda.